Olá, meus amores! Como vocês estão? Pró-Maria aqui mais uma vez com vocês, de bonequinha outra vez! E é tão difícil tentar replicar a maquiagem outra vez, é difícil. Vamos lá? Mais uma aula com a Pró-Maria. Hoje não teremos Anderson, mas teremos Pró-Maria. Vamos lá, então? Qual será a nossa aula de hoje, né? Nossa aula de número 65! E vamos continuar aí, deixa só para eu abrir aqui o slide para vocês, né? Nossa aula 65. O brincar é direito da criança. E que tem mágica bacana, né? Já que essa semana nós teremos o dia do brincar na sexta-feira. Ou seja, amanhã! Então, vamos lá? Bom, a gente vai continuar com a nossa temática, né? Que o brincar é direito da criança. A Pró já falou aqui com vocês sobre isso. Hoje a nossa aula é de número 65, dia 27 do mês 5, né? Em 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem? Foca nela aí para a Pró. Olha só, o que é que essa garotinha está fazendo? Ela está brincando com o quê? Com um brinquedo que foi feito com garrafa pet. Ou seja, ela está reutilizando o material. E o que será que vamos falar na aula de hoje? Será que falaremos sobre brinquedos com material reciclado? O que será que vamos falar na aula de hoje? Alguém suspeita? Olha só. 90% de todos os brinquedos do mundo são feitos, né? Do material plástico. Vocês lembram que em uma aula passada a Pró falou que o plástico, ele vinha do petróleo, ou seja, ele é um recurso que não renovava. Em determinado momento ele vai acabar. Porque o petróleo vai acabar. Mas, olha só para esses bonequinhos, né? Se 90% são feitos de plástico, a gente teria que se preocupar? A gente teria que pensar sobre eles? E dizer assim, poxa, e agora? Depois desse plástico, ele vira o quê? Quanto tempo esse plástico demora na natureza? Vamos descobrir na aula de hoje. Bom, o plástico é um dos materiais mais poluintes dos oceanos, né? E não só dos oceanos, né? Da Terra também. E desempenha um considerável papel na crise socioambiental do planeta. Como assim desempenha um papel, né? Importante aí, considerável, né? Nessa questão socioambiental. Por quê? As pessoas consomem muita coisa de plástico. Desde aquela sacolinha do supermercado, até o quê? Os brinquedos que vocês utilizam. A garrafa pet. Olha aí. Para aí agora. Parou tudo. Estátua. Vamos olhar a nossa volta. A quantidade de coisa de plástico que tem aí. Tá? Olha. Tem uma canetinha perto. O corpo da caneta é feito de quê? Plástico. Tem lápis também, que o material é feito de uma espécie de um plástico. Que a gente vai fazer numa ponta. É um plástico um pouquinho mais... É... Um pouquinho mole. A mesa. Tem uma mesa plástica na sua casa? Tem uma cadeira plástica na sua casa? Olha aí ao redor. Copos. Brinquedos. Canudo. Quem já viu? Quem já utilizou canudo? Aquele canudinho que vem no achocolatado ou no suquinho de caixinha. Então, imagine só. Durante o dia. Durante um dia. Quanto plástico a gente acaba pondo no lixo? E aí? E depois, né? Aí a Pro... Lembra que a gente já viu isso aqui, inclusive? Essa tabelinha toda aqui. A Pro retrouxe ela mais uma vez pra gente começar a pensar o que o meu brinquedinho, ele é feito. Lembra que teve uma aula passada que a Pro falou sobre os materiais dos brinquedos? Pronto. Bom, papel. Leva de três a seis anos. Tem brinquedo de papel? Tem sim. Quebra-cabeça. Tem quebra-cabeça de papel. Tem bonequinhas, né? Que elas são feitas pra ficar em pé. Que aí você faz a roupinha de papel. Que elas também são feitas de papel. E pano? De seis meses a um ano. Lembra de Josefina? Josefine? Pronto. Ó, seis meses a um ano. Filtro de cigarro a gente não usa, né? Mas tem o quê? Madeira pintada. Aqueles brinquedinhos. Lembra que a Pro trouxe aqui um cavalinho? De madeira? Pronto. Madeira pintada. Mais de 13 anos, né? O nylon, mais de quê? De 20 anos. O metal, mais de 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos. Olha quanto tempo. O plástico, mais de 400 anos. E o vidro, mais de mil anos. E a borracha, o quê? Indeterminado. Indeterminado. Aí agora, vamos pensar. Esses brinquedos que eu tenho em casa, eles são feitos de quê, né? E quanto tempo, se eles ficassem lá na natureza? Quanto tempo eles iriam demorar para se desgastarem? Para se deteriorarem? Já pensaram nisso? Deveriam pensar, né? Olha quantos brinquedos, né? Agora chegou a hora. Vamos calcular. Vamos calcular quanto tempo é que leva cada um desses brinquedinhos. Vamos lá? Vamos. Bom, se o brinquedo for de plástico, né? Que a maioria dos nossos brinquedos aí, eles são de plástico. Bom, a primeira a gente vai colocar o seguinte. Em que ano nós estamos? Em 2021. Pronto. Quanto tempo, né? O plástico demoraria para se decompor? Ó. 400 anos, né? E aí, seria uma conta de quê? De adição. Somar. Então, eu vou pegar esses 2021 e vou acrescentar mais 400 anos. E que daria quanto? Ó. 2 mil... 2 mil 421. Ou seja, só daqui a 2 mil 421 anos, é que teríamos o quê? Ele... Decomposto. Desculpa. Daqui a 2 mil, não. Só no ano de 2 mil 421. Se o brinquedo, ele for de madeira, ó. Estamos no ano de 2021. Mais 13. 13. Aí fica fácil, né, gente? Por favor. 2 mil e 21 mais 13. Eu posso até contar nos meus dedinhos, se eu quiser. Aí, se eu fosse contar nos meus dedinhos, eu faria como? 2 mil e 21 mais 13, né? Que seriam minhas duas mãos e mais três. Então, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. De novo. 2027, 2028, 2029, né? 2030, 2031. Faltam os três ainda. 2031 que a gente fez. Não foi isso? 2032, 2033, 2034. 2034. Será que tá certo? Vamos ver? Vamos aqui checar esse danado. Ó. 2034. Essa foi fácil. Eu sei que todo mundo aí tirou de letra. Vamos lá. E se o brinquedo, ele for de metal? De metal, pró? Como assim um brinquedo de metal? Os meninos aí que possuem carrinhos, né? Que tem aqueles ferrinhos pra segurar as rodinhas. Tem algumas bonecas que por dentro, elas têm o quê? Têm o corpo em metal. Um velotrol, por exemplo. Né? Um triciclo. Aquele que é plástico por fora, mas tem uma estrutura de ferro por dentro. Porque nem sempre o brinquedo é todo de plástico, ou todo de pano, ou todo de metal. Ele é composto, ó, por partes. Ah, tem uma parte aqui que é plástico, outra que é borracha, outra que é metal. Ó, tem madeira. Então, se ele for, né, o brinquedo ele for de metal, eu tô no ano de 2021, em que ano é que ele vai ter que se decomposto? Vamos lá. Que são 100 anos, né? A gente viu lá na lista, 100 anos pro metal. Bom, no ano de 2.121, eu acrescentei aí uma unidade aonde? Na centena. Eu acrescentei uma centena. Vamos lá. Continuando, né? E se o brinquedo ele for de alumínio, né? Que tem brinquedo aí de alumínio. Tem até gente que utiliza as latinhas aí pra produzir em alguns brinquedos. Bom, estamos no ano de 2021. Quanto tempo? 200 anos. Então, 2021. Daqui a 200 anos, seria quando? Seria quando? Ó, 2.221. Então, o alumínio só teria se decomposto por completo no ano de 2.221. Tempo pra caramba, viu gente? E se fosse Josefine, né? Josefina, nossa companheira, feita de pano. 2021. Se eu abandonasse Josefina na floresta, quanto tempo Josefina ia se deteriorar por completo? Seria do quê? Daqui a um ano. Porque seria de seis meses a um ano. Um ano e alguma coisinha. No ano de 2022, ou seja, Josefina no que vem não existiria mais. Não quero isso pra ela, tá? Sou uma mãe zelosa e cuidadosa da minha boneca, né? Vamos lá? E se fosse de borracha? Se o meu brinquedo, por exemplo, aqueles mordedores de bebê, né? E se esse brinquedo ele fosse de borracha? Quanto tempo? Vamos lá? Nosso ano, 2021, né? Mais quantos anos? Não se sabe ao certo, gente. O tempo da borracha, ele é indeterminado. Pra alguns estudiosos, né? Pra pessoas que estudam isso, eles acreditam que são 500, 900 anos. Não se sabe ao certo, né? Então, por que a galera colocou essas interrogações aí? Porque depende muito da borracha, tá? Então, não sabemos ao certo, né? Vamos para o... E aí, consegui, antes da gente ir pro próximo slide, o que vocês acharam de resolverem as continhas desse jeito, né? A PRO, lá no finalzinho, tá? Ela vai mostrar uma outra maneira de vocês calcularem, tá? Não se preocupem. Guardem essas continhas aí que a gente volta nesse... Que eu volto nesse instante com essas continhas, tá? Bom, vamos falar agora sobre a política dos três R's, né? A política dos três R's é uma medida criada, né? Para que as pessoas, elas diminuam a produção de lixo. O nome, três R's, vem da abreviação das três medidas a serem adotadas pelas pessoas para a melhoria do meio ambiente, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, é a política dos três R's. Por que três R's? Porque essas três palavras começam com re, de rato, de roma. Então, reduzir, reutilizar e reciclar. E o que, de fato, né? Seria cada um desses R's? Esse reduzir, esse reutilizar e esse reciclar. Vamos aprender agora. Agora, reduzir, olha só o nome, reduzir. É o quê? Diminuir. Seria o quê? Diminuir o quê? O consumo. Então, quando falamos em reduzir, estamos nos referindo ao ato, né? De diminuir o lixo. E também o quê? A emissão de poluentes através de um consumo mais consciente. Poupando o quê? Os recursos da natureza. Se eu reduzo o meu consumo de plástico, automaticamente, né? Eu vou estar poupando a natureza. Seria como um cofrinho. Eu tenho um dinheiro, né? E aí eu digo, hum, eu posso gastar esse dinheiro aqui ou não? Eu vou poupar, vou deixar aqui guardadinho. Se eu poupo, se eu deixo aquele meu dinheiro guardado, ele vai estar ali quando eu precisar, não vai? Mas se eu gasto, gasto um bocado. Ele vai estar ali quando eu precisar, não vai estar não, viu? O dinheiro, ó, escapa o livro já. Então, a mesma coisa é com a natureza. Então, eu preciso reduzir, não é isso? Fazer esse consumo consciente, consumir só aquilo que eu preciso. Então, que tal começarmos a pensar, né? Em construir brinquedos com materiais, né? Garrafa pet, caixa de papelão. Reaproveitar aquele brinquedinho. Por quê? Porque a gente vai estar o quê? Poupando a natureza, não é isso? Vamos para o nosso próximo R? Vamos sim. O nosso próximo R é reutilizar. A ação de reutilizar um produto é poder dar uma nova utilidade para algo que normalmente seria jogado fora. Assim, evitamos que um lixo seja produzido e que também outro produto seja comprado. Reduzindo tanto o descarte quanto o consumo. Então, se eu pego, olha a foto que está aí, olha o pregador. Tem um pregador e o quê? Palitos de picolé. E eu fiz o quê? Um avião. Se esse pregador poderia estar até quebradinho ou sujo. E o que que acontece? Eu reutilizei. Se eu pego uma garrafa pet e faço um foguete, eu estou reutilizando. Estou dando o quê? Uma nova serventia, uma nova utilidade. E vocês, eu quero saber, quero que escrevam aqui embaixo. Quem de vocês já reutilizou alguma coisa para fazer um brinquedo? Conta aqui agora para a Pró Maria que eu estou curiosa. A minha curiosidade, aquela minha curiosidade. Eu estou querendo saber agora. Vamos lá? O nosso próximo R é reciclar. Como assim reciclar? Vamos lá. Olha como reciclar é diferente de reutilizar, tá? Reciclar é promover uma reciclagem, né? É a transformação de um produto que não pode ser mais utilizado. Está quebrado aquele brinquedinho que está bem quebrado. Está só aí, como tem na imagem. Só a parte de cima do carrinho. Então, eu faço o quê? Lembra da coleta seletiva? Não pode ser mais utilizado, não pode ser transformado em outro material. Ele é o quê? Lembre-se de que reciclar é diferente de reutilizar. Na reutilização, o material é reaproveitado e continua sendo o mesmo. Embora possa ser usado para fins diferentes. Na reciclagem, eu pego esse material, ele vira matéria-prima. Ah, é feito de... O carrinho foi feito de plástico? Pronto. Vamos pegar tudo que é plástico aqui, vamos fazer um plástico novo que vai dar origem a outra coisa. Ah, é alumínio? Pronto. Vamos pegar tudo que é alumínio aqui e vamos reciclar. Vamos juntar esse alumínio e transformar em chapas de alumínio que vão dar origem a outras coisas que não vêm ao caso agora. Agora, entenderam a diferença? O reutilizar, eu vou reaproveitar. O reciclar, eu vou transformar aquilo em uma outra coisa. É plástico, vamos transformar o plástico, é papelão, vamos transformar o papelão em papel ou em qualquer outra coisa, né? Não necessariamente qualquer outra coisa, tipo, não vou transformar papelão em plástico, mas em papel, coisas do tipo. Né? Bom, brincar não significa abarrotar o quarto com brinquedos ou artigos industriais. realizados, né? Pra brincar, a gente pode... Lembra que a Pró fala direto com vocês? Pra gente brincar, a gente precisa o quê? Usar a imaginação. É só usar a imaginação. A diversão, muitas vezes, está o quê? Mais no fazer, no investigar e descobrir como as coisas funcionam. Imagine só. Quando a gente fez a boneca Biomi, vocês produziram aquilo e a emoção de você fazer, de descobrir como se faz uma coisa. Não é isso? Então, isso também é brincar. Quando a Pró falou sobre história em quadrinhos, vamos aqui escrever. Isso é utilizar a imaginação. Isso é investigar e descobrir. É você fazer. Então, tudo isso é o quê? Brincar. Não necessariamente o brincar... Ah, o quarto está lá montuado de brinquedo que eu não uso, brinquedo quebrado. Não, o brincar é o ato de você tal que é utilizando a sua imaginação. Quem aí que usa a imaginação pra brincar? Eu amo utilizar a imaginação. Inclusive, hoje eu estou super... Utilizando a minha imaginação, sendo uma boneca Maria. E aí, gostaram? Vamos lá. Próxima informação pra vocês. Bom, dentro de casa, menos pode ser mais. Principalmente nesse período aí que a gente está o quê? Guardadinho, como a Pró fala sempre com vocês. Não é isso? Quando o brinquedo quebra, que destino pode ser dado a ele? Quebrou, jogo no lixo? Quebrou, tento consertar? O que é que eu faço? Bom, quando percebemos o interesse em determinado jogo, né? Quando perdemos, desculpa, o interesse em determinado jogo, por que guardá-los por ano no armário? O que a gente não dá pro primo, pro amiguinho que não tem aquele brinquedo? O que a gente não pode trocar? Bom, cuidar, desapegar e doar são aprendizados conquistados cedos e levados pra vida. Então, a Pró, quando ela tem alguma coisa que ela não está utilizando, ela doa. Porque pode ter alguém que precise daquilo. Então, ao invés de... Aí já está o quê? Não precisa da compra. Você está doando. Ah, eu tenho esse carrinho aqui. Poxa, eu não estou brincando com ele mais. Então, eu vou doar, eu vou me desapegar. Eu tenho essa boneca, eu tenho esse urso de pelúcia. Eu posso possibilitar que uma outra criança brinque. O meu vizinho que não tem aquele brinquedo. O meu primo que não tem. O coleguinha de sala. E que bacana, não é? Uma criança fazendo outra criança feliz. Vamos aqui. Bom, utilizando os materiais simples, né? Como embalagens e resíduos recicláveis, podemos criar brinquedos que, além de divertir, ensinam as crianças a importância de aproveitar e reaproveitar o que consumimos. Olha só essa imagem, né? Garrafa pet. E são argolas feitas, né? Com fita colorida. Mas que pode também ser feita com outro material. E você vai brincar o quê? De arremessar argola nas garrafas. É uma brincadeira super bacana. Você pode fazer com o irmãozinho. Pode fazer com o seu responsável. Você pode fazer sozinho. Ver quanto tempo, ó. Quanto tempo utilizar o relógio ali, ó. Levei dois minutos. Lembra que a gente já falou aqui sobre as horas? Levei dois minutos. Levei cinco minutos. Levei meia hora. Ah, eu levei tanto tempo. Pra conseguir colocar todas as argolas na garrafa. Ó que bacana. Uma brincadeira bem legal. Bom, além de estimular a criatividade, ajuda a aprender que tudo tem seu valor. E repensar a ideia do jogar fora. Tudo tem um valor. E nem sempre, gente, o valor é monetário. O valor é aquele dinheiro de papel. Tem o valor o quê? Sentimental. Né? Aquilo que a gente constrói. E Josefina foi feita pela PROM. Pra mim, ela não tem valor monetário. Ninguém vai comprar Josefina em mim. Não está à venda. E mesmo que fosse alguma coisa pra vender, Josefina estaria fora disso aí. Tá? Então, olha esse brinquedinho aí. Um foguete. Feito com o quê? Com a vasilha de detergente. Vê com a mamãe. Vê com o seu responsável aí. Olha, desvaziou. Tenta fazer esse foguete. Tira uma foto e manda pra gente. Olha um brinquedo legal. Você vai gastar só o quê? Cola. Um durex. Você pode providenciar aí na sua casa. Então, tudo está ao seu alcance. É só a gente utilizar o quê? A imaginação. Bom, com algumas tintas guache, pincéis, tesoura e cola, podem ser criados bonecas de caixa de bonecos, de caixa de papelão, instrumentos musicais de lata de leite, brinquedos de garrafa pet, pipas e carrinho, né? Com o que encontrar a mão. Olha só a quantidade de coisas que a Pro já foi falando aqui, que vocês podem produzir de brinquedos. Tudo isso com coisas que possivelmente iriam pro lixo. Não é isso? Mas agora você já tem a informação mais importante que vocês precisariam. Não jogar essas coisas fora. Não é isso? Reaproveitar fazendo brinquedos. E eu quero ver as fotos, por favor. Os vídeos, né? Brinquedos nem sempre podem ser reciclados, né? Porque misturam materiais diferentes. Lembra daquela foto dos carrinhos lá atrás? Mas sempre é possível dar um bom destino a eles. Às vezes, foi o que a Pro falou. Eu não quero mais brincar com isso aqui. Eu já cresci. Isso aqui já não me interessa mais. Eu posso doar pro irmão do meu coleguinha. Eu posso ver. Olha, existem possibilidades enormes de vocês entregarem o brinquedo pra outra pessoa. Não é isso? E aí, olha, troca com o coleguinha. Olha, eu gostei do seu carrinho. Ah, eu gostei do seu boneco. Vamos trocar por enquanto? Vamos brincar? Então, isso aí é o quê? Reutilizar. Alguma coisa. Não é isso? Você não está jogando fora. Não é reciclar. Bom, se estiverem inteiros, no caso dos brinquedos, você pode levá-los a uma feira de troca de brinquedos. É possível encontrar sites, né? E grupos de troca de brinquedos na internet. Existem grupos, ou no Facebook, ou no próprio WhatsApp. Aí vocês precisam se informar se no bairro e na cidade aqui de feira. Na cidade de feira eu sei que tem. E é uma maneira divertida de repensar como consumimos. A gente vai o quê? Reduzir o consumo. Então, a partir do momento que eu troco o brinquedo com o meu colega, eu reduzo o consumo, tá? Se estiverem quebrados, podem ser consertados ou, né? Você conserta pra depois doar. O mesmo pode ser feito quando a criança deixa de usar determinado brinquedo. Que foi o que a prova falou. Olha, eu não tô usando mais isso aqui. Eu cresci e esse brinquedo não me serve mais. Eu não gosto mais de brincar com ele. Ele tá infantil demais. Eu já brinquei, já enjoei. Então, eu vou fazer o quê? Doar pra alguém. Em vez de deixá-lo encostado pela casa, a sugestão é fazê-lo chegar logo às mãos de uma outra criança. Porque outra criança vai ficar o quê? Feliz, né? E muitas vezes não tem com o que brincar aquela criança. Quantas crianças aí não têm brinquedos? Quantas crianças que estão ouvindo a PRO agora aqui não possuem um brinquedo? E que vão poder fazer brinquedo com essas informações que a PRO tá dando, né? De usar uma garrafa PED. Então, se você que tem o brinquedo, doar pro seu coleguinha que não tem, serão duas crianças felizes. Ó que bacana. Bom, antes do nosso recazinho, né? De sempre. A PRO vai fazer aquela atividade que ela falou com relação às contas. Então, a gente vai fazer a mágica agora, tá? A gente vai passar pra mesa. Só um instante. Oi, gente. A mágica aconteceu. Tem o PRO Maria aqui pra vocês. Olha eu aqui. Vamos lá? Olha só. A PRO no início, ela falou sobre contas. Não foi isso? E aí, uma das coisas que a PRO falou foi o seguinte. Olha. Quanto tempo o material ele leva pra se der com o povo? E aí, a gente foi falando sobre o ano de 2000. Não foi isso aqui? A PRO vai escrever aqui. Que era o nosso ano. Dois mil e vinte e um. Não foi isso? Aqui. Dois mil e vinte e um. Deixa ele aqui que é pra gente lembrar que é o nosso ano. Tá? Quando eu for fazer uma conta, eu posso usar palitinhos assim, se eu estiver na minha casa. Certo? Lembra que a PRO também fez isso aqui em uma aula? Eu posso utilizar canudo, eu posso utilizar palitinho de fósforo, né? Que a mamãe já utilizou, o responsável já utilizou na cozinha. Eu posso utilizar canudinhos, né? Que é plástico aí. Então, o Lar dizia o seguinte. Olha, se a madeira ela for pintada, ela leva treze anos. Foi isso? Vamos separar aqui treze? Um, dois, três. Três unidades. Não é isso? Vamos agora pra uma dezena. Uma dezena vale quanto? Dez. Então, vamos aqui até de outra cor, pra ficar diferente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui de rosinha eu tenho quantos? Dez. E aqui eu tenho quantos? Três. Então, esse aqui, ó, o total vai dar o quê? O tempo pra madeira. Então, vamos lá. Dois mil e vinte e um. Dois mil e vinte e um. Eu vou pegar, tirar esse vinte aí. Dois mil e vinte e um. Dois mil e vinte e uma. Dois mil e vinte e um, que é o finalzinho do meu ano. Vamos lá. Dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e quatro. Não foi isso? Dois mil e vinte e quatro. Dois mil e vinte e quatro com mais dez. Ou seja, essa dezena aqui. Lembra da conta que a Pro fez? Seria o quê? Ó, agrupando agora esses dez, seria dois mil e trinta e quatro. Porque esses dez aqui equivalem a uma dezena. E quem é a dezena aqui? A dezena é esse aqui, ó. Viu? Esse aqui é a dezena. Então, vamos lá. Se eu tenho dez aqui, três aqui. Certo? Agrupei. Ah, eu quero somar esses meus dez aqui. Mais dez. Certo? Vamos deixar esse três aqui que a gente vai ficar legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 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 Olha, eu agrupei o quê? De dez em dez. Dez. Ah, que eu tenho quanto? Uma dezena, outra dezena e três unidades. Dez com dez, vinte. Então, vinte são quantas dezenas? Duas. Não é isso? Porque olha o que eu tenho aqui. Dez aqui e dez aqui. E mais quantas unidades? Três separadas. Não é isso? Vamos aumentar? Vamos aumentar essa dificuldade, ó. Vou pegar outra aqui agora. Brancos. Palitinhos. Ó, vamos contar dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu tenho quantas dezenas aqui? E aí? Uma dezena, duas dezenas, três dezenas. E quantas unidades? Três unidades. Mas deixa eu aumentar aqui. Vou colocar mais três. Certo? Quanto aqui? Ó, seis. Quantas unidades eu tinha? Três. Não foi isso? As três iniciais? Pronto. Eu acrescentei mais três. Três, quatro, cinco, seis. Olha só. Uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Uma dezena equivale a quanto? Dez. E mais o quê? Quantas unidades a própria colocou aqui? Seis. Mas, tira uma dúvida aqui para a Maria. E se eu acrescento mais quatro unidades aqui? Tinha seis. Sete unidades. Oito unidades. Nove unidades. Dez unidades. Aqui agora eu tenho uma dezena, duas dezenas, três dezenas. E dez unidades? Não, não, não. Não, eu tenho uma, duas, três, quatro, quatro dezenas. Porque eu tenho quatro grupinhos com dez. Então, para eu somar, eu faço o quê? Dez mais dez, vinte. Dez mais dez, vinte. Ou eu posso fazer o seguinte. Vinte mais vinte dá o quê? Quarenta. Ou eu só posso fazer dez mais dez, vinte, mais dez, trinta, mais dez, quarenta. E aí eu vou ter feito o quê? A minha pontinha. Aí, eu não tenho palitinhos coloridos em casa, mas eu tenho palitinho de picolé. O que é que eu posso fazer? Olha só. Pega um palitinho de picolé, né? E faça o seguinte. Olha. Aqui eu vou colocando o quê? Fazer as bolinhas e vou marcando uma unidade para poder conseguir fazer a minha conta. Duas, três, quatro, cinco. Então, esse meu palitinho aqui equivale ao quê? Às cinco unidades. Você vai fazer aqui agora a idade dela, viu? Coisa fácil. Ó. Bolinhas. Uma bolinha. Duas bolinhas. Três. Tá dando pra ver aí? Deixa eu fazer aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, eu tenho dez bolinhas aqui e com cinco aqui. Esse meu palitinho completo aqui tem quantas unidades? Dez. Ele completinho assim, ele tem o quê? Uma dezena. E cinco unidades. Qual a idade da prova? Quinze anos. Jovenzinha. Jovenzinha, jovenzinha. Tentem fazer agrupamento com palitinhos de dente, tá? Com palitos de picolé, se estiverem em casa. Com canudinho, palitinho de churrasco. Mas tentem. O importante agora é o quê? Aprender a fazer continhas de adição. Agora tá aguardando aí os resultados, tá? Pra acompanhar vocês. Um cheiro, tá? Deixa eu só fazer a mágica acontecer de novo pra gente ir pro final da aula, tá? Só um instante. Pronto. Pro Maria, voltou o cenário inicial pra vocês. E não esqueçam do quê? Lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. O garoto apagando o álcool não tá aqui. A prova vai fazer sozinha hoje, ó. Usem álcool em gel, tá? Deixa eu pegar minha máscara aqui. E usem o quê? Usem máscara. Não deixem de se proteger. Fiquem bem guardadinhos, tá? Pra que em breve a Pró, a boneca Maria, possa encontrar vocês mais uma vez. Qualquer dúvida com relação aos cálculos, com relação a essas atividades, tá? Que a Pró fez aí no meio dos anos que irão pra... Daqui a quantos anos esse material vai ter se deteriorado. Vocês podem tirar com os professores de vocês. Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto